Música 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 Amém. Amém. 修理的麵我為你盤兆兆 安理的情我會佛在白夢 真是一句心中央為你重奏 佛在放你驚出我的心命中 佛在深夜逼妙照 心是你回頭 佛在深夜逼妙照 心是你回頭 Amém. Amém. 草草,有著風你驚出我,會死亡領。 保夾生涯微妙笑,心是你幾頭。 Tchau, lhe mei, eu vi lhe manteão de uma hora A lhe de cháu, eu sinto, eu não sei mais bom Tchau, 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 eu vi, tchau, tchau Onde vai lhe cair, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Tchau, 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 tchau.